Eu buguei skin de forma contrária, vou girar e cancelar, vou girar mais uma vez aqui e cancelar, vamos cancelar tudo, vamos descer aqui nas skins E ó, a gente conseguiu galera, pegar essa skin eu acho que eu não tô vendo, mas é em lugar nenhum E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Rapaziada, nesse vídeo a gente vai rodar a roleta galera, top demais Essa roleta das operações peludas, onde a gente consegue pegar algumas skins aqui, principalmente umas skins tops, dentre elas a dogface e a do gatinho Que é essa que vocês estão vendo e a dogface é essa que vocês estão vendo agora As skins mais legais dessa roleta são essas duas as principais, que é a dogface né, e a capitão catface né, catface, dogface, será que é marido e mulher mano? Dentro dessas skins tem outras e outras e outras e outras que tá aparecendo aqui pra vocês Pra você que não tem, pode ser uma boa opção, mas o detalhe principal é essas duas aqui E olha galerinha, como que tá bonita essa skin, time, pega a visão, mano, gatinho cheio de armadura, tudo top, ó, bem malhadão É, coisa top demais galera, tá bem bonitinha essa skin, essa do dogzão mano, tá mais bonita ainda, velho Porque parece que ele acabou de sair do exército, então mano, ele tá muito, tipo, topzão com armadura, com carão de mal Isso aí é o dog mal E também galera, essa daqui não é uma skin nova, tá, mas é uma skin que eu não tenho Essa daqui também eu não tenho, tá da hora também, topzera mano, mas é meio estranha né mano Mas a que eu quero pegar é essa e essa galera, então bora pra roleta Então galera, nesse momento que a gente vai girar a roleta, eu pensei assim, por que não bugar a roleta pra vir a skin do gatinha, skin do capitão né galera Então cara, eu vou ensinar vocês a bugar a roleta, assim detalhe, não pode contar pra ninguém viu time, você que tá assistindo não pode contar Então galera, já tamo aqui na roleta né, roleta das operações peludas, vamos girar uma vez aqui Vamos ver o que que vai vir nessa roleta né, se tá fácil, se tá difícil, se tá tranquilo, se tá embaçado Vamos ver o que que a gente vai arrumar ó, até agora veio uma skin incomum tá Essa skin aqui a gente já tem, vamos girar galera 10 vezes, ou melhor, vamos girar 4 vezes pra ver Vamos girar de 4 rapaziada, pra ver quantas que vai vir né mano Ó, se a gente girar de 4 e vir pelo menos 2, tá top né, ou seja, as duas que a gente quer, tá top Olha, passou do lado mano, passou do ladinho cara, olha isso Oh my god, passou do lado de novo velho, meu Deus, não é possível Ah não mano, a gente girou de 4 e não pegou nenhuma, olha, mano passou do lado duas vezes Rapaziada, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte mano, eu vou ter que fazer algo que eu não, mano, eu não poderia fazer Não posso fazer, por quê? Porque é algo que envolve o bug da roleta rapaziada, sim Como vocês sabem, tem mais servidores aqui né, e aqui a gente vai colocar num servidor X Que eu não vou revelar pra vocês, só, não, não posso falar, vocês tem que ver Por quê? Porque se eu falar, eu vou, entendeu, vai me comprometer Então, desse jeito aqui você consegue bugar a roleta nesse idioma e nesse projetinho E agora vocês vão ver, que eu vou dar 3 giros Eita, calma, tem que ser 4 giros galera Vou dar 4 giros de novo, eu vou girar essa roleta aqui de 4 e vamos ver o que que vai dar mano Ó, 4 vezes girando a roleta de novo, tá, porque a primeira vez não deu E a segunda vocês vão ver como vai dar certo, ó Vai vir a skin na terceira roleta Ó, na terceira não, quase que veio Vocês viram que veio as duas juntas, mano Então, é basicamente isso que vai acontecer, velho Agora é a que vai vir a skin agora, pode ficar tranquilo que vai vir Não veio, mano É galera, parece que o meu bug não tá tão bugado assim, time Não, não tá tão bugado assim, já sei Vamos deixar nas configurações padrões e eu já sei o que que a gente vai ter que fazer Vamos girar essa roleta aqui de 10, mano Certeza que vai vir agora, ó Gastamos 300 gemas pra rodar de 10 Ó, de primeira já veio, tá, de primeira já veio E agora a gente vai ter certeza que a gente vai pegar Olha, veio de novo ali, dois juntos, hein Só não pegamos Mas agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar tudo A do gatinho já, mano, tá até com nós Tá com nós, né, galerinha Mano, tá muito bonita essa... Tá muito bonita essa skin, galera Tá muito bonita mesmo E vem pra nós, Capitão Marvel Capitão Marvel não, vem pra nós, Dog Face Dog Face Ó, veio o tubarinho Tubarinho não, essa skin aqui que eu quis dizer, né, cowboy O cowboy vai te me enganar Olha lá, meu filho Não, aviador não Vem pra nós É, rapaziada, eu tô começando a achar que o bug deu certo Somente com uma skin, hein, manos Eita, miséria Vem só as skins, boa E galera E galera, vocês tão vendo comigo que, tipo assim Não tá dando 100% certa Mas tá dando certo Porque a gente conseguiu pegar a skin do gatinho Não A skin do Capitão Cat Face Sim, galera Acabamos de pegar essa skin Braba, rapaziada Top demais Olha como é que ela tá, mano Bonitona mesmo, time Top Ó, a gente viu que já girar de 4 não dá Girar de 10 a gente pegou na primeira Então qual que é o segredo? Vamos girar de uma vez só, galera Uma vez é o suficiente Pra gente conseguir pegar do Dog Face Vocês vão ver comigo, ó Ah, passou de novo, meu irmão Não é possível, velho Não quero ver isso Eu quero a skin do Dog Face, mano Skin do Dog Face Vem, cachorro manso Vem pra nós, cachorro manso Tá rodando, tá rodando E passou de novo Tem alguma coisa errada aqui Vamos girar 3 vezes, rapaziada É pra vir essa skin do Dog Face, time Oxi Ih Não Bora, Dog Face Vem, Dog Face Galera, a gente se lascou Não veio de novo E eu já tenho uma outra ideia Que é pegar isso daqui Fazer isso daqui Pegar isso daqui Fazer isso daqui A gente vai fazer isso 4 vezes, rapaziada Por que o número 4, chavão? Eu também não sei Mas é 4 vezes, tá mano? Não sei também Isso aqui é o número 4, galera E agora a gente vai vir aqui E ver que a gente pegou A skin do Dog Face Ou não, né? Ou não Fomos trollados Ah, galera Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou girar de uma vez Eu vou... Essa roleta aqui Não quer dar certo Não dá 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 Vai vir essa roleta Você vai ver, ó Pega Vai vir, time Vai vir Vem a mim, ó Vem a skin do lookzinho Que top demais Vamos ver Vem Dog Face Vem esse irmão Esse cara tá vindo toda hora Para de duplicar ele, moço Começa a duplicar outro Meu Deus Passou do lado de novo De novo Do ladinho, véi Olha essa skin, cara Ela não para de vir Ela não para de vir, meu Que? Não quero essas skins Eu quero a do Dog Face Por que que tá insistindo tanto? Hum Ó Aí não, né? Fio, depaminondas ali, véi Ixi Não tá vindo de jeito maneira, véi Se eu girar de uma vez só Bora Opa Pegão Mas o que a gente não tinha? A gente girou uma vez E veio essa skinzona Que tá me da hora, rapaziada Da hora mesmo GG Mas que inóbil Que eu não tinha, né, galera? E vamos girar de um em um Porque girar de um em um É a sensa, hein, galera? Creio que quando você gira de um em um A roleta, ela dá uma bugadinha, mano E ela vem ao seu favor Só que não é sempre, hein, time Mas vamos assim Vamos manter de um em um Que agora é a única que tá faltando Já pegamos a do Cat Já pegamos a do... Ô, meu Deus do céu Passa de milhão Já pegamos a do dragãozinho ali E agora falta só essa do Dog Face A única que falta É, galera E aqui eu deixei girando e girando e girando Pra ver se ia E na verdade, na verdade Só foi giros à toa Porque não veio a skin Quando eu penso que vem Eita Ah, não É possível Galera, a única explicação Pra não vir tudo isso É porque eu tô errando o bug Não tô fazendo certo Mas agora eu vou passar pra vocês a visão Ó É certeza que se você fizer isso Ó, você vai puxar aqui Vai cancelar Puxar e cancelar Puxar e cancelar Você vai fazer isso, galera Quinze vezes Se passar é melhor ainda Então vamos fazer aqui, ó Quinze vezes, ó Você vai puxar Vai fazer dessa forma aqui, galera Dessa forma Dessa forma E aí você só vai girar Quando aparecer o cachorrinho Quando aparecer o cachorrinho Você gira Tipo agora Apareceu o cachorrinho aqui Você clica e gira E aí é certeza Que vai vir De primeira Ou de segunda Ou de terceira Né, galera Vem, vem, vem E bom, galera Vocês viram que passou Do ladinho Do ladinho Vou fazer isso aqui de novo E vai dar certo, galera De novo, ó Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Cara, é certeza, time Na moral, véi Vocês viram que foi do ladinho Quase, mano Eu acho que se eu tivesse feito Um pouco mais Eu teria conseguido De fato Pegar Essa skin Com esse bug, galera Bom, galera Já girei as 15 vezes, né Cancelei Fui, cancelei Fui Vamos ver Como é que vai ser Essa roleta É, galera E aqui eu tava rodando A roleta E eu percebi Que eu tinha feito O bug inverso Ou seja Eu não ia conseguir Pegar a skin E foi aí Que eu fui tentando 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 E rodando a roleta Rapaziada E vocês vão ver Que eu realmente Não consegui Parecia que a roleta Tava toda viciada E não vinha a skin De jeito Maneira Não vinha mesmo Vocês podem ver A minha cara, mano Que tá mó tédio ali Tipo, olha Cadê a skin, velho Porém, realmente A skin não estava vindo E aí, nisso Eu fui gastando gema Fui torrando gema Skin vai Cowboy vem Cowboy vai Cowboy vem Vocês podem ver Que eu vou Mano, pegar Cowboy adoidado E tudo duplicado Né, rapaziada E isso aí Quebrou a minha banca, mano E eu ali, ó Todo triste Todo Todo tadinho Ô, menininho Feio E rodando E pegando Ali essa skin Nada a ver Com tudo, mano E aí rodando Rodando a roleta E nada, galera Olha isso Vem até esse Et meio doido, velho Que et é esse, rapaz? Ó, veio de novo Duplicada essa skin, mano E lá vai eu Penso Lá vai eu Vai de novo Vocês vão perceber também Que eu vou ter trocado De skin, mano Vou colocar a skin Do influencer Já, já Vou pôr outra skin Especial E não vai dar Não vai dar Certo, rapaziada Olha isso Eu troquei de skin Coloquei o defluenciador Ali, mano Não deu certo Passou pertinho Cara Ali Pertinho Porém Não consegui Ali de novo Passou pertinho Então eu tava Só no quase Só no pertinho E mano Sério Eu fiquei muito Bolado com isso Porque eu girei Muito, velho E não veio, cara De verdade mesmo Rapaziada Sério Mesmo Então isso foi muito Tediante Foi muito triste Olha a minha cara, mano Esse pode Um bagulho desse, galera E duplicava Que é o véinho Duplicava o outro E duplicava Não sei o que Ó, quase De novo Meu Deus Quantas vezes O negócio ficou no quase No quase No quase Ó, e o véinho De novo E gira eu dali Gira eu de lá É véinho Que vem daqui E é cowboy Que vem de lá Meu Deus do céu Galera Meu Sério Eu já tava ficando doido Tava ficando doido E irritado Porque o negócio Passava do lado Até que Eu resolvi Ter uma ideia Brilhante Rapaziada E essa ideia Fez com que eu Conseguisse pegar A skin, mano Vocês vão ver De verdade Como é que foi E mano Foi sem segredo Foi VaptVuct Vou mostrar pra vocês E galera Depois de muitos E muitos giros Não veio a skin Galera Ou seja Eu buguei ela De forma contrária Eu buguei a skin De forma contrária Vamos girar ela Dez vezes Rapaziada Que agora Vai vir Essa skin Na moral Vou girar E cancelar Vou girar E cancelar Vamos cancelar Vamos cancelar Tudo Vamos descer Aqui nas skins E ó A gente conseguiu Galera Pegar essa skin Eu acho Que eu não tô vendo Mas é Em lugar nenhum E deu bom Galera E aqui está ela Rapaziada Depois de muito tempo Depois de a gente ter Bugado a roleta De modo ao contrário Porque não tem outra lógica Eu buguei pra ver A skin Essa daqui Não veio nem a pau A do gatinho Veio com um giro Depois de uma tabulagem Veio no primeiro giro De dez Essa daqui Mano Nem sei o que aconteceu Mas ela veio E pra você que assistiu Até aqui Deixa o seu like Comenta aqui abaixo Se você gostou do vídeo É nóis Valeu e fui